E ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa E ela jogou os meus sonhos todos pela janela E me pediu pra entender e parar numa boa Como se o meu coração fosse feito me aço Pediu pra esquecer os beijos e abraço e pra machucar Ainda brigou comigo E disse em todas as palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar ali a chegar Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém? Eu tanto amei Se ela insistir aqui comigo Tudo dela e eu não sei E disse o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim E ela jogou os meus sonhos todos pela janela E disse que encontrou outra pessoa Como se o meu coração fosse feito me aço Pediu pra esquecer os beijos e abraço e pra machucar Ainda brigou comigo E disse em todas as palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar ali a seguir em todas as palavras, por favor entenda O seu nome vai ficar ali a chegar Como é que eu posso ser amigo de alguém? Que eu tanto amei Saí desse cheque comigo Tudo dela e eu não sei Me diz o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Fala gente Voz que não tem não, agora zoa para os outros mais